PC do Ronaldo? Em geral eu tô falando pra caralho do PC do Ronaldo, mano. Só que não foi uma... Caralho, pior que tem view pra caralho, fi. Cara, esse projeto foi especial, né? Foi diferente. Cara, o que eu posso dizer sobre a máquina do Ronaldo me surpreendeu muito, assim, tipo, muito linda a máquina. Quanto que deve custar o PC do Ronaldo? O Ronaldo vai se surpreender muito mais do que... 300 mil? Viajei. Ou não? 400 mil? 100k? Que, né, a gente que acompanhou e viu o resultado final. É grana. Mano, eu tô ansioso pra ver o que ele vai achar. E aí, vocês também? Caralho! Gente, isso aqui tá... Não, peraí. Tá envelopado igual tal qual um carro? É isso? Tudo bom? Não, peraí. Não, peraí. Ah! Ué! Agora, Marinho! É nós! Continua pra tu ver, a máquina tem mais história que o Museu do Futebol, peraí! Tamo criando uma expectativa aqui pro... Curti muito conhecer o Mineirão, dei uma volta por lá, conheci a Toca da Raposa também O jogo foi legal demais, uma baita energia boa pra caramba e peguei na mão do Ronaldão Ai, que susto! Que susto! Tem que ter mais cuidado, rapaz! Olha só! Olha só! Aquele comprimento nele, não consegui trocar muita ideia, tinha muita gente em volta do Ronaldo Mas, o que eu queria, já consegui, que foi cumprimentar o Ronaldão Só que agora vamos voltar pra realidade que a gente tem que terminar a montagem do computador Eu consegui bater uma data com o Ronald, que o Ronaldo vai estar no Brasil, em São Paulo E a gente vai conseguir levar o computador Então, durante essa semana a gente tem que levar a máquina Só que eu tenho um período curto pra finalizar a máquina Ainda tem bastante coisa se a gente for parar pra ver Então, vamos pôr a mão na massa, vamos trabalhar Que a gente tem que entregar essa máquina o melhor possível pro Ronaldo Finalmente, terminei de montar o hardware Cara, deu muito trabalho, mas tá tudo encaixado no seu devido lugar A placa de vídeo ainda falta encaixar aqui Mas eu quero, antes, encher de líquido antes de colocar a placa de vídeo Porque libera bastante espaço aqui A placa de vídeo vai nessa região Ela ocupa praticamente esse espaço inteiro O espaço dela é milimetricamente calculado Eu coloquei esse suporte que mantém a placa de vídeo na horizontal Assim ela vai ficar de lado aqui e não como tradicionalmente é encaixada na placa-mãe A parte do mini PC, que é um PCzinho pequenininho Eu coloquei aqui na parte inferior E é ele que é o responsável por tocar as três telas frontais O mini PC, ele tá apoiado sobre uma ventoinha Traduz pra gente, Renatinho Mano, ele tá falando aqui que o PC é... é... pica Acho que é isso Um corte em 3D pra fazer com que o ar gelado venha de baixo A ventoinha empurre esse ar pelo mini PC e mandando todo o ar pra cima Isso teve que ser feito porque o mini PC tem um processamento muito alto Já que ele toca três telas 4K na parte frontal Inclusive na parte frontal eu já fiz a peça em 3D que faltava Que eu não tinha gostado e agora a gente fez uma diferente Que preenche toda a frente até um pouco aqui em cima E eu gostei bastante de como ela ficou Bom, agora nós precisamos colocar o líquido nessa belezinha Eu preciso refrigerar o processador pra ver como isso tudo vai ficar Ligado e podendo testar essa máquina Os tubos que a gente vai usar são tubos rígidos Do tipo... frosted, né? É como se fosse tubos congelados Eles são... Isso aí é bagulho de cola quente, certeza Isso aí eu já brinquei já Fosco, ele não é transparente E o líquido também será transparente Eu acho que vai ficar bem legal esses tons aqui Temos que fazer isso dos dois lados Em cheiro de líquido Colocar as placas de vídeo E aí sim Vamos testar essa belezinha Não vejo a hora de ver isso ligado e com líquido circulando Bora lá, mão na massa! Cara... Líquido circulando? Que porra é essa, né? Quer dizer... Não que porra... É tipo... Que bagulho é esse que ele tá falando? Eu não... Compreendi Se tiver água assim não dá problema não Queime e tal E o caralho? Crazy Bong? Aí... Lá no Twitter, né? Vocês estavam falando que hoje o muito humilde tava brigando Tem o muito humilde e tem o muito nerd Esses amigos aí... Porra... Tá maluco, filho? Cara, consegui terminar aqui os dois primeiros modos da máquina O modo do cruzeiro e o modo do Valadoli Eles já estão integrados aí com as APIs Já tá puxando os dados dos próximos jogos Se você ver aí tem o Valadoli e o Alcocorne Acho que esse é o nome Alcocorne Alcocorne Amigão Você é um gênio no que tu faz Você é um gênio no que tu faz Mas não se arrisca tanto não, velho Alcocorne é pica E ainda falta uma coisa bem importante Que é quando a máquina troca os modos Ela precisa trocar as cores da máquina também Essa parte ainda não tá feita Vai ser algo difícil pra ser feito aí Mas eu tô bem confiante que vai ficar bem legal Mano, pior que os moleques parecem ser gente boa, mano Terminei essa parte Tá muito mais bonito que eu imaginava Tô gostando bastante das conexões douradas e o tubo fosso Aí, dá pra meter uns porquinhos da Índia andando aqui, não dá? Por dentro? Ele fica bem legal Pra saber se o sistema tem vazamento ou não Eu uso esse manômetro de pressão em uma bomba Então eu pressurizo ali e vou colocando pressão no sistema Aqui, no caso, eu tô com mais ou menos 0,6 bar de pressão Que é o adequado pro watercooler Eu posso pôr até um bar de pressão aqui no sistema Pra testar se vai acontecer algum problema Fazer um teste extremo e tudo mais Enquanto o sistema tá pressurizado aqui em 0,6 bar, que é até alto Eu vou deixar aqui o sistema pressurizado em 0,6 Mano, tenho certeza que esse maluco tá inventando alguma coisa Não é possível que eu seja tão leigo e tão alheio a alguma coisa A ponto do cara falar em português e eu sentir que ele tá falando em um idioma que não existe Que isso, leque? Caralho, mano, o cara tá falando outro idioma pra mim Pra gente poder montar o outro lado Enquanto isso a gente vai ver se aqui o ponteirinho vai descer ou não Se o ponteirinho descer um pouquinho que seja Em algum lugar tá escapando pressão, tá escapando ar E aí significa que vai escapar líquido também Então isso é bom pra evitar vazamento Mas tem que tomar bastante cuidado e é só na prática que a gente vai ter certeza Depois que encher ainda pode acontecer, mas eu acho que não Vamos pro outro lado Será que vocês vão normalizar o tamanho desse PC mesmo? Música Alcool em gel Pandemia já foi há mó tempão, o cara tá nessa Música Música Mano, mas sabe o que que é foda, leque? Sabe o que que é foda? Que eu não faço ideia do que ele tá fazendo Eu não entendo absolutamente nada disso Mas eu posso garantir a vocês, tá? Bota o cu de vocês na reta que ele tá fazendo tudo certo, mano Eu posso confirmar Tá tudo certo aqui, tudo perfeito, tudo impecável Música Finalizei a montagem do watercooler Agora precisamos testar Como vocês já podem ver E vocês já tem um spoiler Porque o metal tá mudando de cor A máquina tá ligada e tá rodando o jogo Então a temperatura acabou interferindo aqui E aconteceu esse fenômeno do metal trocar de cor Já que tudo tá montado Agora entra a parte da finalização Os testes e principalmente os detalhes mesmo O Felipe tá configurando a parte de iluminação Que eu já coloquei Mas ainda não está ligada Porque ele precisa sincronizar essa iluminação Com os efeitos que acontecem na tela Ele tá fazendo isso remotamente Mas eles já vão vir pra cá Ele e o Belmonte E a gente vai finalizar juntos essa máquina E vamos ver como ela vai ser toda finalizada Eu tô muito... Mano, você sabe o que eu não entendo? Por que eles não fazem um bagulho desse pra mim, mano? Que faz muito mais tempo de live que o fenômeno Eu jogava bola igual a ele Eu tive a mesma lesão que ele, velho Pra minha importância Meu nome é com R Tive lesão no joelho Só que, pô, eu ainda sou mais jovem Foda, né? Ninguém dá valor, mano Ninguém dá valor Tô muito ansioso Pra ver essa máquina inteira ligada Tô muito ansioso Pra ver essa máquina inteira ligada Cara, vendo a máquina pronta hoje Ela ficou animal Assim, tava até receoso vindo pra cá hoje Mas quando eu vi a máquina pronta Vi os efeitos Vi como que ela tá se comunicando Tanto a parte do hardware com os efeitos visuais Tá realmente incrível, assim A surpresa de ver o computador pronto Eu tava com um pouco de saudade dessa sensação, né? Porque, assim, a qualidade da execução O projeto todo, né? De sistema ali que o Felipe fez Dos modos da máquina Cara, incrível, assim Quando a gente tá discutindo sobre a máquina E pensando no que a gente vai fazer Vai tendo ideias e tal A gente não consegue ter dimensão Ou pensar o final da máquina Como é que ela vai ser E a apresentação final E, cara, o que eu posso dizer Sobre a máquina do Ronaldo Me surpreendeu muito, assim Tipo, muito linda a máquina Diferente do último projeto que a gente fez Que foi a Sentinela Onde você olhava E não parecia tanto um computador Essa daqui, ela parece um computador E ela parece um computador Dos mais premiums possível É uma máquina maravilhosa Ela tá linda Os efeitos são maravilhosos Só que agora Vem a parte que a gente mais está aguardando E que bate a ansiedade Será que o Ronaldo Um cara que viu uma final de Copa do Mundo Vai se impressionar com essa máquina? É uma máquina que pra gente tá linda Mas será que pro Ronaldo Ela também tem essa máquina? O Ronaldo Um cara que viu uma final de Copa do Mundo Ele viu, né? A final da Copa do Mundo O Ronaldo viu a final da Copa do Mundo Pô, então ele tá fudido Eu já vi várias final de Copa do Mundo já Vai ter que fazer o PC só não Faz o setup todo pra mim Quero luz Quero abafador acústico Ar-condicionado Já vi final pra caralho Vai se impressionar com essa máquina Deu por ver, filho É uma máquina que pra gente tá linda Mas será que pro Ronaldo Ela também tá linda? Será que vai impressionar ele? E o Ronald também? Eu vou pra lá agora Eu vou levar o computador O Ronald tá me aguardando por lá Mas eu não quero que ele veja a máquina Eu quero que ele tenha a mesma reação junto com o pai dele O Ronaldo nem sabe que eu tô indo levar esse computador Eu tô conversando com o assessor do Ronald Pra gente organizar tudo E agora chegou a hora de levar essa máquina Pra eles verem Espero que eles gostem Mano, pior que isso aí gastar, mano Eu tô ansiosinho, mano Ai, Niterói é bonito pra caralho, né, mano? Puta que pariu, Niterói é muito brabo, mano Mano, eu tô ansioso Pra ver o que ele vai achar E aí? Como é que ele vem? Como é que ele vem? Tudo bom? E aí, Ronald? Tudo bom? Prazer, Gustavo E aí, Ronald? Você tá bom? Belém? Melhorador do que eu tive aqui Ele tá sabendo ou não, Ronald? Cara, ó Tava conversando um pouquinho com ele aqui E disse que, pô Começou a aparecer na For You dele Começou a aparecer no YouTube Então, já mais um mês sabe Mas claro que a surpresa de estar aqui na frente E ver Nada substitui Então... Tá, vamo lá Vamo ver O Ronaldo tá desconfiado Ele tá assim, mano Que que esse merdola vai aprontar aqui, leque? Se ficar uma merda Eu não vou poder falar nada, né? Se bem que eu posso Eu sou o Ronaldo, eu faço o que eu quiser Mas, pô Eu também não sou babaca Se ficar uma merda Eu vou fingir que gostei Mas, pô Ia ser maneiro também Se ficasse legal, né? Milhares de coisas passando na cabeça dele Só pra explicar um pouquinho, Ronaldo Seu filho me chamou uns dois meses atrás Eu tenho um canal no YouTube de tecnologia Ele falou assim Cara, quero dar um presente pro meu pai Diferente dia dos pais, tal E aí ele passou essa missão E a gente tá, eu e uns moleque meio doido aí de infância E tamo desenrolando essa E tá aqui um computador bem diferente do convencional A gente fez ele todo a mão Caraca Que bizarrice, leque Que bizarrice, leque Uhu Alcocorne Próximo jogo, né? Tá aí Que isso, leque Ficou muito pica, mano Que isso, leque É... É... Que isso, leque Tudo, tudo é feito do zero. Pior que os caras ficaram felizões mesmo. Dá pra perceber que é a reação genuína. Mas, pô, esse aí, mano, não tem como não gostar. Não tem como tu não gostar de um PC desse, pô. Tu não gostar desse PC aí, você vai gostar de qual, pô? É... São dois computadores. Que isso? E assim, cara... É... Aqui é o PC de stream, onde você vai streamar ou poder trabalhar e tal. E aqui é o computador pra você poder jogar. Eu tô tudo junto. É. E aqui na frente, a gente fez um negócio que, na verdade, é um terceiro computador pequenininho que controla. Que é chamado de Central R9. Tô muito orgulhoso do resultado final da Central R9. A gente conseguiu fazer tudo o que a gente queria fazer desde o começo. Tá aqui todos os modos funcionando. A gente consegue trocar as cores da máquina, mostrar as informações dos próximos jogos. Tem aqui o modo gaming, que mostra as informações de hardware da máquina. Então, cara, o que eu posso dizer é... Missão concluída. Que o modo fenômeno, ele vai passar por todos os clubes que você jogou e algumas referências dos clubes. Que você fez por eles aí. Então... Que isso, mano. Muito foda, Alec. É bem interessante. O modo Brasil vai mostrar um pouco do que você fez com a camisa da seleção. Então, vai ter a taça ali. Tem uma cena muito legal que eu gosto que vai aparecer daqui a pouco. Que é você correndo ali depois de... O filho dele parece ser gente boa também, né, mano? Boa, tá ligado? E tem outros modos aqui, como, por exemplo, o cruzeiro. Onde ele vai mudar a cor da máquina e mostrar o próximo jogo do cruzeiro. É, em tempo real. Então, ele vai pegar aqui o próximo jogo. Quando vai ser. Muito pirado, velho. É, e aí... Pô, mas muito foda também a ideia do Ronald de, tipo, entrar em contato com os caras pra fazer um presente pro pai dele. Tipo assim... Tipo assim, mano. Dinheiro os caras tem de sobra. Mas, pô, é uma atitude de carinho maneira, Alec. Ele sempre vai mostrar isso. Vai atualizar o automático estando na internet. Tem um mini controlador que vai pegar a rede e vai fazer isso. Tem o modo Valadoli que vai mudar pra roxo. E vai ter ali a mesma coisa acontecendo. E o modo Game. Que é onde vai mostrar o desempenho das duas máquinas. Porque aqui ele vai pegar o uso de placa de vídeo. O uso de processadores de memória de cada uma das máquinas e mostrar aqui. Quando falamos em desempenho... Pô, e o Ronald tá tipo assim, caralho, eu mandei bem no presente. Então, a máquina fenômeno é realmente um fenômeno. O resultado é muito bom. Nós temos aqui uma média de 220 fps. Tudo no extremo. Na qualidade mais alta possível, com o DLSS ativado. As temperaturas também estão tudo ok. Placa de vídeo, 50 graus nesse momento. Processador variando de 65 a 70 graus. Obviamente que isso pode variar tranquilamente. E, cara, é muito, muito bom. Chegamos a bater 300 fps em alguns momentos. Então, os resultados estão ótimos. E, obviamente, como estamos jogando, não pode ficar no modo Brasil. Precisamos colocar no modo Game. Então, é um pouco da brincadeira. Essa máquina, como a gente queria que tivesse elementos do fenômeno, a gente... Você pode ver que aqui tem uma marquinha, porque eu passei o dedo, porque conforme ela esquenta, ela muda de cor. Então, se você... A cara dele. Se você estiver jogando, ela vai mudar de cor para um tom mais de dourado, tá ligado? E aí, depois ela começa a voltar com a Nuspre. Car, muito top. É um presente legal de anos faz? Puta que pariu, mano. Eu que agradeço. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade porque... Aí, né? A foda de surpreender é um maluco com a vivência do Ronaldo, por exemplo, do Messi, do Cristiano. Tipo assim, mano. Os caras são, pô, foda pra caralho. Mas um bagulho desse aqui é, pô, presente mais que a altura, mano. Bagulho de gênio, pô. Mano, tá do seu lado, tá do lado do seu filho, é uma comunidade muito grande. Tipo, seu filho me chamou assim... Na verdade, foi o Vitor, né? Que o assessor dele me chamou no Instagram. Falou, mano, dá pra fazer? Eu falei, velho, deixa eu ver. Conversando com a Gigabyte, que é quem forneceu as peças. Juntei uma galera de infância, que eu trabalhei há muito tempo atrás, que já tá... Cada um pro seu canto. Pô, mas também é outra parada, né? Todo mundo vai querer trabalhar pra um projeto que é pro Ronaldo Fenômeno. Todo mundo. E todo mundo vai fazer com a maior atenção do mundo tudo o que for fazer, pô. É pro Ronaldo Fenômeno. É isso, cara. E aí, tem um mano que desenha a mão, a parada, que desenhou o computador. Tem um mano que é programador. Todos os meus amigos e aí juntamos. Vamos desenrolar. Toma dois meses sem dormir, fazendo umas paradas meio doidas. Espero que você tenha gostado. Não, pô. Você falou que você tinha visto o que apareceu, né? No seu YouTube e tal. Você chegou a assistir os vídeos? Não. Só a chamada. Só a thumb, né? Cara, depois, quando você tiver um tempinho, assiste. Você vai ver todo o trabalho aí com o Gustavo. Pô, ele realmente documentou o processo todo. E, nossa, ficou muito bacana de assistir. De começo a... Pô, esse vídeo mesmo tá foda, mano. Não conhecia o canal, né? No trompo desses moleques. Mas, pô, o bagulho é muito foda, cara. Vinha aí desde... Tinha uns cara... Pô, você brinca muito, né, cara? Vai tomar no cu de vocês, cara. A gente dando a ideia, nosso primeiro encontro, falando disso. E ele juntando a equipe da Machine Makers. Pô, indo na Gigabyte, pegando as peças. Teve que ir até o Chile pra buscar esse gabinete. Eu fui buscar esse gabinete no Chile. Eu fui até lá pra trazer o gabinete, trouxe na bagagem a parada. Foi um trabalhinho. Foi um trabalhinho, mas que, pô, com certeza valeu a pena. E, assim, cara, tudo do mais forte, tá ligado? Aqui, ao lado do PC Gamer, é o mais forte que tem. A gente pegou tudo da Olhos, assim, é o mais forte que dava pra ser. É uma placa de vídeo 4090, 1.9. Espero que você tenha gostado. Nossa, muito toque. Meus amigos todos vão querer comprar. Ah, com certeza. Não, mas é teu, assim, você tem que ser realmente customizado até o extremo. Você pega a parte do Cruzeiro, do Mayado ali, os teus números aí pela seleção. Dá um clique aí, troca aí o modo aí pra você ver. É, então. Modo fenômeno. Vai mostrar. Pô, o Ronald fala bem, né, mano? Porra. Mostra a todos os clubes aí, todos. A gente pegou todas as animações. As informações estão certas, você vê? Não, tá certo. Isso aqui com quem? Cruzeiro. Cruzeiro. PSV. PSV. Não, irado demais. Normalmente o PC fica escondido, o bar da mesa é tão bonito pra ver. Não, isso aqui é. Essa é a parada. Isso aqui é uma obra de arte. Tem que estar aparente em qualquer coisa. Vai fazer um story, às vezes falando, tem que estar mostrando o PC. Nem que seja, ah, tá ali no cantinho. Tem que aparecer em todas as oportunidades. Ah, tá louco. Tem que aparecer nas lives. É isso. Ficou muito bonito. Muito, muito bonito. Valeu, muito obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, muito obrigado. Valeu, Ronald. Cara, você se superou. Obrigado, mano. Eu te dei uma missão, porra, impossível. Mano, pior que era. Você foi lá e fez aí, e fez bonito pra caramba. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Tudo refrigerado à líquida, bem legal. Pô, isso aqui tá muito foda. Isso aqui é uma obra de arte, mano. Ó, o Mark Vitor, depois você olha os detalhezinhos. Isso aqui pariu, mano. E agora eu quero uma foto com você. Posso? Vamos lá ter uma fotinha. Imagina, ele fala assim, não, obrigado, tu fez teu trampo e tal. Tá muito maneiro, te agradeço, mas tô no meu momento de folga. Peço desculpa, mas não vou poder tirar essa foto com você. É, mas obrigado pelo seu trabalho. E ele sai. Caralho, ia ser... Mano, ia ser um dos vídeos mais bizarros da história, da história do YouTube mundial. Ia ser foda pra caralho. Ainda que ele voltasse depois, mas ele só falasse isso. Pra ver a reação. Porra. Eu já bati aqui na câmera e depois eu bato outra lá. O setup dele? Caralho. Achei que ele tava no Discord com o Niminha. Cara, assim, né? A oportunidade de poder ter participado de alguma forma, né? De um presente pra alguém tão especial, assim, não só pra quem gosta de futebol, pra quem é brasileiro, mas, de fato, pra uma geração, cara. Quem viu ele jogar, assim, eu acho que é uma honra. Não tem como entregar uma máquina dessa pra uma pessoa como o Ronaldo e não lembrar de vários momentos ao longo da nossa vida, né? Lembrei muito da época da Copa de 2002, né? Foi um momento marcante ali e tal. E o Ronaldo... Para que tu é moleque novo! Porra, para, para, para! Eu não falo... Pô, é a mesma coisa que eu chegar e falar. Pô, a Copa de 2002, Copa de 2002, né? Assim como o Ayrton Senna, por exemplo, é um ícone pro Brasil, tá ligado? Ele, pra muita gente, representou muita coisa e representa muita coisa. A gente assistia ele jogando bola e eu nunca imaginava que eu ia conseguir, de alguma forma, tá próximo a ele, apertar a mão dele ou conseguir fazer um item que o Ronaldo ia usar. Quando a gente fazia a máquina, fez a máquina do Jovem Nerd, há cinco anos atrás, eram moleques, eram garotos de 19, 20 anos, né? Brincando de trabalhar e fazer PC. É, a gente é amigo de vida pessoal, então, pô, diversas a gente troca ideia, sai junto e a gente sempre quis ter a oportunidade de fazer uma participação de novo no Machine Makers, construir alguma coisa legal pra alguém e ter a oportunidade de trabalhar junto e relembrar os velhos momentos, as máquinas que a gente já tinha feito, os problemas que a gente passou. Cara, foi muito incrível e muito maneira essa sensação. É um sentimento de orgulho, né, de ter feito parte desse projeto, mas principalmente um sentimento de campeonato vencido. Tá bom, Celbit, cara, vocês são muito filha da p... Porque toda a equipe junta ali de novo, a gente comemorando essa vitória, tendo essa sensação daquele momento do gol nos segundos finais do jogo ali, realmente acho que esse foi o sentimento de hoje. É muito louco, mano. O Ronaldão tá lá jogando, a galera tá feliz, o projeto deu certo, mais um case pro canal, mais uma coisa pra gente colocar no nosso currículo, mais um projeto pra gente poder falar, eu consegui fazer isso. E por mais que, no fim das contas, só um computador, é um baita computador. Fiquei muito feliz de poder ter sentido... Esse é o melhor que também fala bem pra caralho. ...isso cinco anos depois. Cara, uma baita equipe. Se a gente precisasse fazer um foguete pra ir pra Lua, pode ser que em um ano a gente não terminasse. Mas em dois anos a gente, pelo menos, na estratosfera a gente chegaria. Esse aí, mas aí teria que ser com o Serjão, né? Serjão. Aqui é brincadeira. Seis vezes melhor reserva do fute de rua. Cara, reserva do fute de rua. Zero passe incerto. Uma vez titular no time da empresa. Pô, mano, que vídeo foda que a gente acabou de assistir, hein, mano? Caralho, muito pica, mano. Não sei se eles fazem mais conteúdos desses, mas provavelmente fazem pelo número de inscritos. Depois a gente tem que assistir. Caralho, muito foda. Aí, ó, maneiro aqui, ó. Fecha a temporada com o PC do Serjão Space Today. A gente tá fazendo pra um monte de gente? Qual o valor do PC do fenômeno? O fenômeno, tal, tal, tal. Lembra mais quem aqui? Ué? Ué? Fizeram pra ninguém? Fizeram? Fizeram pra alguém? Vocês me mandam aí e depois a gente assiste. Já? Fizeram pra ninguém? Fizeram pra ninguém? Fizeram pra ninguém? Obrigado.